Olá, meu nome é Newton Luna, estamos aqui no canal Ara de Treino, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E hoje uma outra questão muito importante, várias pessoas enviaram essa questão, esse termo que é muito comum aí fora. Você já ouviu esse termo, que as nossas pernas, no caso aí o tríceps oral, as panturrilhas poderiam ser consideradas o nosso segundo coração? Você já tinha ouvido essa expressão? As panturrilhas são o nosso segundo coração. Sim, é uma expressão muito comum e é verdadeira, as panturrilhas podem sim ser consideradas o nosso segundo coração. E certamente quem tem as pernas, o tríceps oral, as panturrilhas mais fortes, mais fortalecidas, certamente está poupando o coração, poupando o trabalho do miocárdio, poupando o trabalho do seu coração, tornando ele mais econômico, mais eficiente. E também as suas veias, as suas veias agradecem. Por quê? A panturrilha mais fortalecida, naturalmente com o tônus muscular mais desenvolvido, naturalmente a musculatura vai esmagar as suas veias. E com isso facilitar o retorno de sangue para cima, para o coração, que é o famoso retorno venoso. E provavelmente, claro, de uma maneira geral, cada ser humano tem que ser respeitado pela sua individualidade, mas se você tem propensão àquelas varizes, àquelas veias varicosas, se você tem a musculatura das pernas passando por um médico, um especialista, por um profissional de educação física te orientando e fortalecendo a musculatura, a probabilidade de elas aparecerem, ou pelo menos você conseguir atrasar um pouco o aparecimento delas, pode em algumas pessoas acontecer esse fato. O que é importante é, após a liberação médica e orientação do profissional de educação física, você está fortalecendo as suas panturrilhas. Por quê? Naturalmente ela vai esmagar seus vasos, suas veias, facilitar o retorno venoso, então o coração fica com uma boa oferta de sangue, e quando ele contrair, que é o volume de sangue ejetado, o volume sistórico, vai estar mantendo todo o seu bom funcionamento. Então, peça para o seu profissional de educação física prescrever exercícios que você praticamente, 3, 4, 5 vezes por semana, vai sempre fortalecer suas pernas, suas panturrilhas. Além de melhorar toda a funcionalidade de um idoso, ou de qualquer pessoa, para não perder toda essa propriedade de locomoção em casa, na rua, no trabalho, membros superiores de tronco são importantes, mas fortalecer as pernas, o quadríceps, a coxa e as pernas, o tríceps oral, é de fundamental importância para você manter independência, autonomia de uma pessoa, não deixar aquele ser humano mais fragilizado, dependente, então você tem que prescrever, tem que fazer os exercícios de treinamento físico, de fortalecimento, para fortalecer cada vez mais as suas pernas, e naturalmente esse tônus muscular das suas pernas, no caso das panturrilhas, do tríceps oral mais fortalecido, seu coração vai agradecer. E é claro, tem vários e vários exercícios que o profissional vai te orientar, com os dois pés apoiados no chão, com um pé só, e eu gosto muito e pratico e também treino usando o leg press, fazendo movimentação da região do tornozelo, que vai ajudar sim na hipertrofia muscular, no fortalecimento muscular das suas pernas, no caso da panturrilha, claro que o leg press é de flexão e extensão dos joelhos, para fortalecer o quadríceps, mas também ele pode ser utilizado, utilizando mais a região dos tornozelos, para você fortalecer suas pernas, no caso as panturrilhas, o tríceps oral, então ele vai te orientar durante esses três, quatro treinos por semana, quantas séries e repetições você deve fazer, para ir fortalecendo a musculatura, caminhar também na esteira com inclinação, caminhar também na rua com inclinação, você já corre, também alternar percursos com subida, trabalhar andando e correndo na subida, também vai fortalecer muito as suas panturrilhas, então fortaleça bem, procure um profissional para te orientar no fortalecimento das suas pernas, certamente toda a circulação, toda a parte hermodinâmica vai estar favorecida, e quem vai agradecer muito é o seu coração, se você curtiu esse vídeo, clique no curtir, e se inscreva aqui no canal Hora de Treino, para estar recebendo sempre essas informações, sobre saúde e qualidade de vida, meu nome é Newton Lunes, um grande abraço, bons treinos aí a todos, e até o próximo vídeo.